Salve, gente! Olha, hoje em dia é cada vez mais comum que os jovens passem mais tempo na casa dos pais sob a proteção e o suporte da estrutura parental do que nos tempos de outrora. Mas isso é uma faca de dois legumes. Se protege demais, tira a oportunidade de eles viverem o que precisa ser vivido. Se tocam de casa, podem ser mal compreendidos. Pelo lado bom, além de tê-los mais perto, mais um pouquinho de tempo adiando a síndrome do ninho vazio, num mundo cada vez mais violento e perigoso, saber que o seu filho ou sua filha volta para casa são e salvo é sempre um alívio gigante que só quem tem filhos sabem da importância disso. Por outro lado, a natureza sábia nos ensina que os passarinhos precisam voar no reino animal, eles são jogados dos ninhos. E é tipo, segura na mão de Deus e vai! Vai viver sua vida? Vai passar seus perrengues? Vai aprender a lidar com seus problemas? Ser independente? Mas como a gente sabe, o que difere o remédio do veneno é a dose. Claro que os tempos são outros, que o mundo parece estar girando num spin mais rápido e mesmo com essa transformação de criança para adulto muito mais acentuada hoje em dia, a referência para a maioria de nós, adultos, ainda é aquela que vivíamos na infância. A gente chegava da escola, almoçava em rua e só voltava para casa quando a mãe chamava. E ai de você, se não voltasse! Na minha época, sei lá, parece que a infância demorava mais para passar. A gente brincava e era na rua, a interação era total, tudo no coletivo, pique-escorde, pega-pega, pique-bandeira, não é? Taco! A gente fazia aquele triângulozinho de graveto, e quem derrubava com a bolinha... Lembra disso? Hoje nem graveto tem mais! Todo mundo trancado e cercado por grades e portões de segurança, e se não tem um playground debaixo de um prédio, nem os vizinhos você encontra mais. De acordo com os sábios versos do Rapa, as grades do condomínio são para trazer proteção, mas também trazem a dúvida se é você quem está nessa prisão. Enquanto antigamente esse processo de socialização não ficava restrito apenas ao ambiente escolar, na adolescência se tinha mais liberdade, a rua continuava sendo um lugar seguro, e o fim do ciclo se dava de forma mais suave. Sair de casa era um caminho natural. Nós, na adolescência, ouvíamos coisas do tipo Enquanto você viver sob o meu teto, vai ser do jeito que eu mando. Estamos entendidos? Mas o que era doloroso de ouvir, ao mesmo tempo, te impelia a sair de casa e mandar no seu próprio destino, não é mesmo? Essa ruptura é sempre dolorosa para ambos os lados. É um momento de apreensão, de temor misturado com o orgulho da conquista e de pesar do fim do ciclo, do fechamento da etapa, tipo, passou de nível no jogo da vida. Mas hoje em dia, isso tem demorado um pouco mais para acontecer. Essa nova dinâmica familiar, de caráter multidimensional, acontece por muitos fatores. E vão além da relação entre pais e filhos, mas no contexto histórico familiar, as condições do mercado de trabalho e o desenvolvimento da autonomia da própria pessoa. Portanto, observar os diversos papéis da família é de suma importância para compreender o fenômeno, de uma forma ampla, uma vez que a visão vem a partir da inter-relação familiar e não de forma isolada. Ou seja, não é só o filho que não quer sair de casa ou os pais que não querem que ele saia. Em determinadas circunstâncias, para se afastar de um ambiente disfuncional, onde a pessoa não se sente bem, ela não se sente fazendo parte daquilo, isso é muito comum na adolescência, o que elas mais querem é sair de casa. Mas quando a situação é favorável, a relação é saudável, isso acaba por protelar essa ruptura. E nesse mundo tão globalizado, cheio de tecnologia, de conforto, a coisa está tão boa que eles vão empurrando com a barriga e não se sentem incomodados a ponto de encarar o mundo cão, de viverem suas próprias vidas. E a pressão emocional sobre os pais também, na maioria das vezes, incapazes de tomar alguma atitude radical, que venham a marcar negativamente suas relações, tipo, me colocaram para fora de casa, meu. Eles não me amam mais. Eles querem me sacanear. Eu não entendo como é que as minhas cuecas, como é que as minhas roupas jogadas pela casa não voltam limpas para o seu devido lugar, passada e dobrada na minha gaveta. A maioria das vezes, os filhos saem de casa na busca de privacidade, ou quando se casam, ou às vezes quando voltam para casa, quando porventura se separam e não têm condições de se sustentarem sozinhos, o que é outro aspecto desconfortável. Mas como somos movidos a desconforto, quando está confortável demais, não há motivação. Esse processo da evolução dos filhos é uma situação difícil de lidar, mas que, de uma maneira ou de outra, ela precisa acontecer. Porque o que a gente mais quer é que eles tenham autonomia, que eles tenham segurança para voar. E mesmo que os pais não entendam que seja necessário, ou que queiram ter seus filhos sob suas asas por mais tempo, isso, de alguma forma, pode mais atrapalhar do que ajudar. uma vez eu gravei um quadro no Zorra, que um pai chegava assim na sala, ele dava com o filho deitado no sofá, assistindo televisão, e ele falava, mas, meu Deus, meu filho, meu filho, não é possível. Você não sai de casa, você passa o dia inteiro largado no sofá, ou trancado no seu quarto, jogando videogame, não pratica um esporte, não vai para a rua, tem um mundo lá fora, te esperando, aventuras, descobertas, vai beber, vai arrumar confusão na rua, vai fazer alguma merda, mas não fica aí o dia todo trancado, largado no sofá. Nisso, o outro filho vai saindo de casa todo arrumado, com jaqueta de couro, um capacete na mão, dizendo, pai, tô indo. Aí ele vira para o filho e fala assim, mas não é possível, você não para em casa, você parece um cachorro sem dono, é o tempo todo na rua, não faz uma refeição comigo e com o seu irmão? Minha Nossa Senhora! É muito bom, né? Mas brincadeiras à parte, gente, esse é um assunto que nos aflige a todos, por todos os ângulos, por muitas gerações. E o importante é a gente ter um bom senso e não perder o vínculo com os nossos filhos, sabe? A nossa capacidade de comunicação, entender que o mundo mudou e que eles não precisam ser iguais a nós quando jovens, mas ao mesmo tempo saber que proteção demais desprotege. E como gente não vem com o manual de instrução, estamos sempre tentando fazer a coisa certa, mesmo que isso seja incompreendido pelos filhos, até que eles tenham os próprios filhos e percebam a fragilidade que nos colocamos para poder entregá-los para a vida. O Renato Russo tem uma frase perfeita para isso. Você culpa seus pais por tudo Isso é um absurdo São crianças como você O que você vai ser quando você crescer Eita vida besta! Até a semana que vem O azão e o queijo Um abraço e um beijo Um abraço e um abraço e um abraçoolodelo Terra! Obrigado.